Salve amigos, amigas, rapaziada, veteranos, você que tem um cãozinho de estimação, esperto, companheiro, obediente, já imaginou num cão ciumento, mas tão ciumento que parte pra cima quando você abraça uma pessoa querida, às vezes até uma pessoa de casa, será que isso é verdade? Vamos ver isso agora. Hoje eu vou falar de uma raça de cães de tamanho médio, eles medem no máximo 38 centímetros de altura, pesam de 28 a 32 quilos e tem uma pelagem abundante, cacheado, encaracolada, com cores que variam entre branco, marrom, cinza claro, cinza escuro e preto. Muitas vezes eles são vistos com aparência de leão, com semelhança de gorila, de camelo e até de brinquedo de pelúcia. Na internet é possível encontrar lindas e artísticas tosas dessa raça, mas você vai encontrar também muita marmotagem que algumas pessoas fazem com a pelagem dos bichinhos. Claro que você conhece essa raça, afinal ela é uma das preferidas aqui no Brasil, isso mesmo, é do Pudel que nós estamos falando e a origem dele é um tanto polêmica, talvez tenha vindo da Alemanha, da França ou mesmo da Ásia, embora estudos mais recentes indiquem que ele veio mesmo da Alemanha. No entanto, de acordo com a International Cinological Federation, ele tem origem na França, mas essa polêmica não nos interessa aqui. Inicialmente, os Pudels teriam sido usados como cão de caça para aves aquáticas. Isso é apenas parte de uma história, o que importa mesmo é que o Pudel ocupa o segundo lugar na lista dos cães mais inteligentes do mundo, segundo o livro The Intelligence of Dogs de Stanley Coren. Na descrição abaixo tem um link que leva à biblioteca de Stanley Coren. A inteligência canina é positivamente relevante quando o proprietário do cachorro tem absoluto domínio sobre ele, porque no caso de cães de grande tamanho e temperamento dominante, eles costumam impor certa resistência em favor da sua vontade e nesses casos o proprietário ou treinador deve saber lidar com isso. Essa raça tem três variantes de tamanho. O grande ou standard, que por sinal é o mais gentil, mais obediente, saudável. Tem os mini, que são adequados para apartamentos. E tem os toy, brinquedos, que por seu tamanho cabem até numa bolsa escolar. Normalmente o Pudel standard é um cão forte e sadio quando alimentado corretamente e recebe uma rotina adequada de atividades físicas. Um bom acompanhamento veterinário vai assegurar ao seu cãozinho uma boa saúde e uma expectativa de vida que pode alcançar os 15 anos ou mais. As variantes mini e toy dessa raça foram criadas para obter cães de companhia visando a longevidade dos seus parentes maiores. Porém, eles apresentam maior probabilidade de contrair doença periodontal, catarata, cegueira, etc. A miniaturização dessa raça vem acontecendo desde o século XVI, mas no século XX ocorreram muitos cruzamentos artificiais mal planejados, assim dizem, que produziu uma má reputação para estes cães de minutos. Mas aos poucos isso vem sendo esquecido e as miniaturas já se tornaram muito populares. Quanto ao adestramento do Pudel standard é considerado fácil, até para pessoas inexperientes. Enquanto as variantes menores, embora não seja difícil adestrar, estes são mais teimosos e usam da sua inteligência para isso. O temperamento e comportamento do Pudel standard de adulto atesta o seu perfil de cão disciplinado, obediente, dócil, fiel, companheiro, brincalhão. Ele se identifica bem com as crianças, é muito carinhoso com seu dono e com as pessoas conhecidas. Mas é considerado um cão muito ciumento, talvez isso traga algum problema. Os Pudels têm um vasto histórico de nobreza. Eu acho que muita gente sabe disso. Os mais famosos e mais conhecidos são os dançarinos das festas da aristocracia europeia no século XVI. Dois séculos mais tarde, em 1787, Beethoven escreveu uma composição intitulada Alegia à Morte de um Pudel. Essa homenagem só pode ser atribuída aos Pudels dançarinos das suas composições, possivelmente nas festas aristocráticas da sua época. Mas enfim, se eu fosse descrever aqui todas as qualidades e as experiências que eu vi, as que me contaram, tudo que eu li e tudo que eu assisti na internet sobre o Pudel, esse vídeo se tornaria longo demais. Então eu vou terminar por aqui, agradecendo a sua atenção e saudando a todos com um forte abraço e até a próxima.